Olá, gente linda, graça e paz a todos, gente, sejam muito, muito bem-vindos ao nosso canal. Bem, gente, você que não me conhece, sou Daniela Conceição, do canal Fazendo a Diferença, e convido você que não está inscrito ainda, fazer parte dessa família que quer fazer a diferença nesse mundo. Bem, gente, hoje eu estou assim bem saudosista, pensando no passado, esses dias eu tenho feito isso, e tenho lembrado da minha época de criança dentro da igreja, que é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje, algumas canções que fizeram parte da minha história como criança, de escola bíblica dominical, de EBF, e de repente lembrar para vocês dessas músicas maravilhosas, ou ensinar para você que ainda não conhece essas musiquinhas. A Bíblia lá fala assim para a gente, olha, em Marcos, capítulo 10, versículo 14, ele diz assim, Jesus, porém, vendo isto, que eles estavam impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus, indagou-lhes e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Bem, gente, o Senhor Jesus falou isso, né, quem sou eu para dizer o contrário? Às vezes as pessoas não querem levar a criança para a igreja, porque dizem que fazem muita bagunça, que fazem isso, que correm, que choram, né, que querem correr, que querem fazer, e atrapalham o culto. Que nada, gente, elas estão ali para aprender, e o Senhor Jesus disse, gente, deixai vir a mim os pequeninos. Nós temos que estar preparados para recebê-los, né, gente? E aí, no meu passado aqui, que não tem muito tempo, né, gente, por favor, só tenho 20 anos depois dos 20, só isso, né? E eu vou lembrar para vocês, gente, algumas músicas maravilhosas que fizeram a minha história, que talvez tenha feito também a sua história, um momento de recordação. E aí, eu lembro muito bem da musiquinha do Sabão, você lembra muito do Sabão? É assim, ó, né, para tomar banho, não, isso não é tomar banho, não, gente, é para lavar o nosso coração, né? Mas é claro que o sabão não lava, né, gente, é verdade, né? E fala assim, ó, O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava as minhas mãos, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, quem pode me limpar é Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. A musiquinha de limpar o nosso coração é uma música muito legal, que eu falo tanto de higiene, quanto da limpeza por dentro, porque às vezes nós estamos assim, meio que um sepulcro caiado, né, bonitos por fora, mas por dentro todos sujos, e é isso legal para a gente trabalhar com as nossas crianças, tá? Outra musiquinha bem legal, gente, é Vou no Trem das Boas Novas, não sei se você já ouviu falar, a gente pode estar montando um trenzinho com as crianças, isso aí fica muito legal, cada criança assim, com a mãozinha no ombro do outro, montando um trenzinho, e estarmos cantando essa canção muito interessante, a gente fala assim, ó, é a voz, né, gente? A professora gasta muita voz. Vou no Trem das Boas Novas lá do céu, que conduz a salvação, vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição, já tenho passe ao sangue de Jesus, que por minha redenção, Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição, e aí é bem legal para trabalhar fazendo o trenzinho com as crianças, que eles vão adorar, eles gostam de bagunça, né, gente? Meu Coração Era Sujo, tá? E mais uma vez falando sobre o pecado, gente, é um tema que não pode faltar nos nossos encontros com nossas crianças, nossos cultos infantis, tá? Meu Coração Era Sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o Seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou, e diz em Tua palavra, que em ruas de ouro andarei, Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei, essa música eu também gosto muito, para falar sobre pecado, muito legal. Essa outra, gente, que eu vou cantar para vocês, tem uma cola aqui, tá? Você não esqueça. Ela dá para você brincar de estátua, tá? Eu acho ela bem legal, porque as crianças gostam muito, então você vai fazer a parada de acordo com a sua intenção de parar, então as crianças sempre gostavam. Eu adorava essa música, né, gente? Então eu vou dividir com vocês, assim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare! Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou! E aí você pode, gente, usar a plaquinha. Pare! Depois continua assim. Então você pode trabalhar, tá? Essas questões meio visuais. Botar uma plaquinha de pare. Quando você quiser parar, você bota lá, sinalzinho vermelho. Eles têm que parar e ficar em estátua. Muito, muito legal pra eles, tá? Eu vou crescer. Essa música é legal, mas no final dela eu vou falar uma coisinha bem pra vocês. Eu aprendi, eu cresci, né? Cresci cantando essa música, tá, gente? E nós vamos cantar, nós vamos falar no final, tá bom? É muito simples, né? Aí a gente vai abaixadinho, todo mundo bem abaixadinho, lá pertinho do chão. E nós vamos gradativamente crescendo, tá? Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim. Tralá, lá, lá, tralá, lá, lá. E quando eu estiver desse tamanho assim, a gente pula, tá? Vai ficar bem grande. Eu quero trabalhar pra meu Jesus sem fim. Bem, gente, essa música é legal, tá? Porém, a gente tem que ensinar as crianças que precisam trabalhar pro meu Jesus sem fim, ainda pequenos, tá? Então existe essa problemática nessa música, porque, né? Enquanto estamos na casa do Senhor, estamos vivos, nós devemos servir o Senhor. Sendo com um ano, dois anos, cinco anos, vinte anos, trinta anos, uma idade linda e maravilhosa, tá? Com a idade que você tem aí, então qualquer idade criança tem que trabalhar pra meu Jesus sem fim, tá, gente? Então nós precisamos ter esse cuidadinho aí, tá? A outra é ser que a Bíblia é. Também gosto muito, é bom, legal, pro dia da Bíblia, falar sobre a Bíblia. O nosso livro de fé e prática, tá? E assim, ó, aí você pode fazer uma Bíblia grande, de papelão, de, eu sabe, vocês são criativíssimas, né? Então dá pra fazer, tá? Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Sei que a Bíblia é a palavra de Deus. A regra de conduta e fé, a regra de conduta e fé, a palavra de Deus, a Bíblia é... Até o passarinho, gente, vocês estão ouvindo? Eu tô cantando aqui, gente, que coisa linda, Deus. E o passarinho tá ali fora cantando também, né? Como toda criatura louva o Senhor, gente, me emociona, gente. Muito lindo, né? E fala o coração do menino e da menina. Isso aí eu conheço também há muito tempo, gente, na minha época de EBF, tá? O coração do menino e da menina Que tem Jesus é diferente O coração do menino e da menina Que tem Jesus é diferente Não é triste, assustado, aborrecido ou zangado Mas é feliz e sorridente Não é triste, assustado, aborrecido ou zangado Mas é feliz e sorridente Essa música é muito legal. Você pode estar trabalhando plaquinhas com as carinhas do emoji, de repente, né? Botar as carinhas sorridentes no zangado E eles estarem fazendo a expressão facial dessa música E o pessoal sempre gostava Eu, particularmente, gostava muito dessa música, tá? Outra música que eu gostava muito também É Cristo Dai Louvor, tá? É uma música um pouquinho comprida E você vai usando todo o corpo Então as crianças têm que se movimentar E aí eu gostava bastante No final era horrível, gente A gente cantava mal a beça Eu ainda canto, tá, gente? Por favor E assim, ó A Cristo Dai Louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo Dai Louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz Com o seu corpo Dai Louvor Com a mão Aí tu fica malçando só a mão Aí uma mão, outra mão É assim, tá? A Cristo Dai Louvor Com todo o ser Com todo o corpo A Cristo Dai Louvor Com as mãos e os pés A cabeça e a voz Com o seu corpo Dai Louvor Com a mão Outra mão Aí vai Até o pé Aí com o pé Outro pé Com a cabeça E no último é E a voz Aí todo mundo grita, gente É muito legal Então a música é assim, tá? Não vou repetir muito Senão vai ficar muito longo o vídeo, tá bom? Mas é desse Gente, eu tô até cansada É muito gostoso isso Lembrar essa época A gente E ver como é gostoso A gente crescer na casa do Senhor E aí Depois de tantos anos A gente vê Que essas pessoas Não se desviam da casa do Senhor Porque nós conhecemos a palavra de Deus Essa aqui Tem pecado, pecadinho, pecadão, tá? A gente tem que ter cuidado Porque o único pecado É sempre que não tem perdão Contra o Espírito Santo Então a gente Na verdade a gente não classifica pecados Mas a gente Pra criança A gente às vezes acha Que uma mentira é um pecadinho E batalha é um pecadão Às vezes tem essa visão De tamanho de pecado Mas pra Deus não existe isso Mas existe essa música, tá? E a música é assim Pecado, pecadinho, pecadão Isso não Pecado, pecadinho, pecadão Isso não Pecado, pecadinho Pecadinho, pecadão Isso não Entra no meu coração Amor, amorzinho Amorzão Isso sim Amor, amorzinho Amorzão Isso sim Amor, amorzinho Amorzinho Amorzão Isso sim Entra no meu coração É claro que também não existe Amor, amorzinho Amorzão Existe amor Gente, o amor de Deus É um amor maravilhoso Que abranja todo mundo Só que a gente classifica Pelas coisas que a gente faz Então a gente acha que faz alguma coisa É um amor de um tamanho Outra coisa É um amor maior Mas isso também não existe Mas existe essa canção E faz parte da minha história Que eu quero compartilhar com vocês Ah, essa também é bem legal Leia a Bíblia e faça oração Gosto muito Leia a Bíblia e faça oração Faça oração Faça oração Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Eles crescem também Se quiser crescer Se quiser crescer Leia a Bíblia e faça oração Se quiser crescer Quem não ore a Bíblia não lê A Bíblia não lê Ih, abentei A Bíblia não lê Quem não ore a Bíblia não lê Diminuirá 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 Então, tá gente De ler a Bíblia e fazer oração Outra música que eu amo demais Que a gente divide O grupo de menino e menino Lado direito e lado esquerdo E aí um grupo fica com Aleluia, aleluia, aleluia Dá e glória a Deus E aí o banco vai levantando Vocês vão levantando De acordo com o que vai cantando Da música da sua parte E na parte do coro Todos cantam juntos Fiquem em pé juntos Então, muito legal Senta e levanta É assim Aleluia, 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 aleluia Dá e glória a Deus Outra levanta Aleluia, 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 aleluia Dá e glória a Deus Dá e glória a Deus Aleluia, dá e glória a Deus Aleluia, dá e glória a Deus Gente, as crianças amavam Eu adorava as pessoas Com aquela agitação Porque um lado que vai cantar Ele levanta Aí o outro senta Senta e levanta Senta e levanta Depois todo mundo levanta junto E era uma brincadeira Assim, muito legal Muito saudável Sem bagunça, gente Por mais que a gente Se divertisse a beça Mas era muito gostoso Estar ali e cantar Essas músicas, tá? Sou uma florzinha de Jesus Cozameiga Você pode até colocar Aquela carinha de florzinha Na criança Crianças pequenas é bom Neymar Pernal, né? Criançinha assim do Jorge de Cristo Tá cantando essa musiquinha, tá? Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sim, de Jesus Amém? E aí a criança canta essa música A gente é o que? Eu não planta, gente Por favor Sou uma florzinha É ótimo, ótimo, ótimo Tem o Pedro, o Tiago, o João No barquinho Todo mundo sabe Isso pode fazer um barcão Colocar essa lá dentro de papel A gente vai ficar lindo A caixa As crianças Adorar cantar essa música Pode cantar Pedro, o Tiago, o João Cristo mandou Cristo mandou que jogassem a rede Cristo mandou que jogassem a rede Cristo mandou que jogassem a rede No mar da Galileia Jogarão a rede Vem cheia de peixinhos Jogarão a rede Vem como? Jogarão a rede Vem cheia de peixinhos No mar da Galileia No mar da Galileia E a última música Gente, pra encerrar Aqui pra vocês E mais, tá gente? Mas é muita coisa É muito tempo, tá? Posso ser um missionariozinho Tá? Eu acho essa música muito legal Ela fala muito no meu coração Sempre falou Que a gente pode falar de Cristo Onde a gente quer que a gente esteja O nosso companheirinho de escola De vizinhos Amigos Parentes Precisamos ser esse missionário E a música é assim Posso ser um missionariozinho Se falar de Cristo Ao companheirinho Posso fornecer sustentos aos outros Que o meu Senhor mandou Rei de orar e trabalhar fielmente Caso Deus me chame Seguirei contente Para os campos que estão branquejando Dispõe de mim, Senhor Gente, me desculpa Se eu por acaso esqueci algum pedaço De alguma música Tem muito tempo Atrás de mais de 20 anos Mais de 30 anos atrás Que eu não canto essas músicas Então é muito tempo Mas são músicas que marcaram a minha história Com certeza também marcaram a sua história Marcaram a nossa vida E vão marcar ainda, gente Ainda que seja música retro Antiga Mas o louvor ele não muda não Não existe louvor antigo Ainda vão marcar ainda a vida de outras crianças Se você, como professor de IBD Como se você, como discipulador de crianças E não quiser resgatar essas músicas Está cantando aí com a sua galerinha da igreja Está louvando a Deus Está ensinando através dos louvores Porque eles gravam isso aqui, gente Com muita facilidade Tanto é que até hoje Eu tenho vários desses louvores gravados Na minha mente e no meu coração Gente, fica pra vocês essa dica de hoje Espero que você tenha gostado Inscreva-se no nosso canal Compartilhe Deixe aquele like bem bonito pra gente Gente, divulgue aí pros seus amigos Pra que o nosso canal possa crescer Se você está inscrito, gente Por favor Ative o sininho que tem aqui embaixo Aperta ali, ó Aí você coloca as notificações Todos os vídeos que entraram no nosso canal Você vai estar recebendo aí, ó Em primeira mão, tá? Que Jesus abençoe muito, muito a sua vida Saiba que Jesus te ama muito Ele morreu na cruz Por você, tá gente? Um beijo, super beijo no seu coração E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Um abraço Fique com Jesus Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo